Farns É Bom dia Boa tarde Boa noite Soie o culo praia Não vos contaram nem Che não vos contaram nem Não vos contaram nem Esses Tunis não contaram porquê Damn, esses nuis não contaram porquê Gis Na vossa boca sabe mal Vodka E senios tu gas Tipo Altuga, Roca agora, já gritam, psaigo, que coisa louca Sou contrário do que penso, um cegarioca Só tá faltadinho, é família, vem primeiro na minha monarquia Luke é meu herdeiro, Taylor, confesso, meu melhor mensageiro Eu tinha o meu pensão, tipo, veio dos estrangeiros? Fosso um mambo e gato, chato, um cosparato Não preciso de fato, pra te mostrar fato Falam do meu boato, quem vacila, mato Enterro no mato, pensam que é contrato Rápido, tipo vulto, só vou, mas não volto Subi só com salto, pantes, tipo assalto Dizem, sou novato, porque lhes empato Sei que tipo deserto, brigo, tipo caco Mento cabeças fora do tronco Sucula já tá, deixa o people louco Sou com bom, produção me toca, objetivo não é top Não me topo, niggas de pequena dimensão Parados no game, me chamo estação Vai ter frio pra vocês, mudem de estação Muita benga com ruído, mudem de estação Consegui titularidade sem captação Não vos contaram nem Não vos contaram nem Não vos contaram nem Esses Riz não contaram porquê Esses não contaram porquê Esses Riz não contaram porquê Esses não contaram porquê Esses Riz não contaram porquê Não aturo niggas que só com drogas É que vocês pressão Tá do giz Eu vejo a vocês pressão Tô a vos cansar Pois é E as vocês pressão Dirigidas possam Parto no meu, mas não adianta Tô com partilhação Ou vocês pensam Que é que é pra dormir e se não é pensão Agora tão vos ouvir, me agradeçam Só vou destruir mesmo que não pensam Arrombo a transformação Sou ramo na tua ação Não estás a ver bem Melhora, grada, visão Parece que é capote, já não falo de lição Quando eu vou conseguir, falo de missão Na Guiné vou me sentir, acaba agora que a missão Não pega a guitarra de Tugas, embasa pra missão Pé pelo que o balanço é ninguém que eu curio que a fusão Na pé ganha papelo Não bota nem a John Mundo a volta, as kings já me não com Falam, falam, só entendo Chinchon Só não digo cuidado, é tipo Flintstones Aqui são as recentes Check out the system Tô com os vossos corações, né? Ha 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 Galera, d nationalism Temto Não vos contaram, né? Che não vos contaram, né? Esses UIS não contaram por que? Tam, esses não contaram por que Esses UIS não contaram por que? XIS Esses não contaram por que? Esses UIS não contaram por que? Não vos contaram, né? Che não Não vos contaram, né? Dizem-se com a labranda Podes ir devagar Devagar tão lentamente É onde eu não to no unpackade Calatar a lenta Neto e ficar imaginado Digam lá honestamente Se o caminho não to em curta curva Se não vou atropelar vai pela Samba porque o sol tá queimar Quem mais vai conseguir uma paga me pegar Se não contraparam vou roubar Agora recebo props de África Gostam do produto que eu tô a fabricar Posso dizer que o saco é uma fabricação dos 2160 que não tá pra brincar Louie, Armani, Gucci, Hilfiga Até parece que aqui se trafica Nigas assim assim ricos e prata fica Não é toa que dizem que é Santa América Eu sou um street rule knight Sempre em dia me emudanite Nigga diz que tem várias cartas Na manga sou o bruxo, eu sei que só tens um hype Mato niggas abaixo tipo Bowling Strike Mato niggas tipo Game Counter Strike Não preciso grills quanto tanto Golden Strike Sou malboda da Adidas vindo de Nike Oh! Não vos contaram nem? Não vos contaram nem? Não vos contaram nem? Esses Riz não contaram porquê Damn! Esses não contaram porquê Esses Riz não contaram porquê Xish! Esses não contaram porquê Esses Riz não contaram porquê Da igual quicker Surteca É possível que existem pessoas印 Pour verdade que você não tenha Eu venho a seguiré E eu venho a seguir Sstate